Calcinha Preta Eu faço tudo por você Por quê? Amo você Pare de dizer que não me ama, que não vai voltar Do seu coração Que não tá nem aí pra mim com quem eu saio O que faço com quem fico que eu posso até me matar Não vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos juntos Já moverão no nosso jardim Pois eu te digo, eu não desisto, você sabe muito bem Sou capaz de até parar O mundo te girar Pra te reconquistar Na rua de super-herói Amor vou te mostrar Qual o que penso for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Ponho um anúncio na TV Cante meu coração Eu não desisti jamais Viro uma sete dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Põe um anúncio na TV Põe um anúncio na TV E mostro meu coração Pra todo mundo ver Eu não desistirei de chamas Viro uma sete dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Porque eu amo Cada um de vocês Muito obrigada Amo você Calcinha preta Mais um sucesso! Calcinha preta! Calcinha preta Sabe, às vezes Não consigo compreender Por que me faltam Palavras pra dizer Sempre tive um segredo Pra contar Mas coragem Nunca tive de falar Desse medo Cala a voz do coração O silêncio Me deixa na solitude Nunca quis ficar Nessa situação Com esse medo E com essa indecisão Por na dúvida Não sei o que fazer Não dá Não dá mais Eu não posso Te esconder Canta pra gente Assim vai Eu tento Mas não consigo Disfarçar E o que? Não vou suportar Sabe, tem um segredo Pra contar Não dá pra segurar Eu te amo E tá difícil De esconder Tá na cara Verdade Dá pra ver Não consigo Controlar Meus sentimentos Meu coração Não tem culpa De por ti Se apaixonar Eu te amo E nunca vou Te enganar Ao te ver Eu juro que não resisti Tô na dúvida Não sei o que fazer Não dá mais Eu não posso te esconder Eu tento mas não consigo disfarçar Não vou suportar Só me tenho segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo e tá difícil de esconder Tá na cara a verdade e dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Eu tento mas não consigo disfarçar Não vou suportar Só me tenho segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo e tá difícil de esconder Tá na cara a verdade e dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Calcinha preta, a mais gostosa do Brasil Calcinha preta, a mais gostosa do Brasil Tem mais sucesso Calcinha preta, a mais gostosa do Brasil Volta, está tão sozinho Volta, está tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Joga a mãozinha pra cima, São Paulo Pro lado, pro lado Calcinha preta Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que vai ser É para mim Agora joga a mãozinha, sou você Volta Se não preciso Chega Eu quero ouvir vocês Não quero mais Volta Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Eu disse chega De rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Não quero mais esse amor dividido O que eu quero Vai ter que escolher Quem é que você ama Você me liga quando é madrugada Embriagado Embriagado Querem dormir Depois da transa já quer ir embora Inventa alguma coisa pra fazer Não adianta Eu sei que está me enganando Que vai dormir Fim de semana Sempre invento um compromisso Eu fico some do programa de TV Vai, vai Não quero mais conversa com você Vai, vai Procure outro E a galera solta a voz com a gente Vai, vai Não quero mais esse amor dividido O que eu quero é dar o meu Só me procura Vai ter que escolher Quem é que você ama Não quero esse amor O que eu quero é dar o meu Vai ter que escolher Quem é que você ama Vai ter que escolher Quem é que você ama Vai ter que escolher Eu descobri que tem um outro amor Que todo o tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando o fingimento Você não presta Agora eu saquei Porque eu não largo o celular Tô pedindo que ele possa te ligar E não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascar Você não vale nada Você não tem coração Já descobri, Suzy? Se vai! A casa caiu A casa caiu Diz! A casa caiu Queria as tuas A casa caiu A casa acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu A casa caiu Perdeu seu amor Eu lembro dos momentos mágicos Será que eu vou? Será que eu vou ter sempre que dizer Que não sou feliz? Não quero perder Vem pra mim Salve o nosso amor Você falava Você falava coisas lindas Me colocava lá no céu Me sentia muito amada Mas depois você mudou Me deixando tão sozinha Tão distante, meu amor Quero de volta Quero de volta ao passado Onde você me ganhou Onde vem me amar Se você me quiser Tem que me dar valor Se me ama Como você diz Mude por favor Será que eu vou ter sempre que dizer Que não sou feliz? Não quero perder Vem pra mim Salve o nosso amor Não quero perder Vem pra mim Salve o nosso amor Calcinha preta O nome dela é Ohana Quem gostou faz barulho Calcinha preta O nome dela é Ohana Eles viverão Pra mudar o mundo Entrando e saindo De portas infinitas Já estão vazios Conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos Está difícil de ganhar Eles viverão Eles viverão Estão mudando o mundo Entrando e saindo De portas infinitas Já estão vazios Já estão vazios Conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos Está difícil de ganhar Enquanto roubam nosso ouro Tentamos encontrar A nova era A nova era A nova era A nova era Tentamos Tentamos pelos lados Os antigos debateram Foram os deuses da Grécia Que nessa guerra se perderam Foram os homens que criaram A liberdade em pensamentos A liberdade em pensamentos Sociólogos e filósofos Numa guerra contra o tempo Nós somos a falsiedade E eles os capitalistas Nos querem escravizados E na jacardade eu vou ria Enquanto roubam nosso ouro Tentamos encontrar A nova era 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 É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim É seu amor que eu quero Jura? É tudo o que eu quero em mim Não me faça sofrer mais Não me deixe nunca mais Seu amor é que me faz Meu amor aumenta mais Não vai mais Eu não posso ficar Por favor Eu não tenho ninguém Não dá mais Eu não posso aceitar Não me deixes mais É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim É seu amor que eu quero em mim É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim Calcinha preta É seu amor que eu quero em mim É seu amor que eu quero em mim Eu amo estação É tempestade e chuva de verão Calor e frio e alagam meu coração É seu amor que eu quero em mim 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 É seu amor Assim não dá Vou mudar o meu rumo Encontrar outro mundo Que eu possa viver sem sofrer Eu não posso orar Nem mostrar o que sinto Mas, jura, eu não pinto Esse amor no meu peito Ainda vai fim O nosso amor é cena de novela Quem gostou, joga a mão pra cima e faz barulho! Não, eu não desejo mais amar ninguém Os corações apaixonados! Não há só nós dois Nem mais alguém foi armadilha do amor Eu não fui atrás, não seria capaz A paixão é sempre assim, vem sem avisar Eu não vou mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém Com sentimento puro Não, eu não desejo mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém Que não me diga, eu juro Sim, eu te jurei Se sou seu só e de mais ninguém Eu não fui atrás, não seria capaz Sem querer perder o rumo Baby, seu amor quem faz Eu não vou mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém Com sentimento puro Não, eu não desejo mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém Que me faça versos e promessas Que me faça versos e promessas Mas pense que eu vim do céu Mas pense que eu vim do céu Eu não sou anjo, sou normal Baby, és o meu viver Eu me perdi, mas não quero perder você Não pense que eu sou de pedra Errei, mas por favor, porque eu lavo Eu acho que não dá pra mim Pense em mim Eu não vou mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém Com sentimento puro Não, eu não desejo mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém Que não me diga, eu juro Não dá mais Veste bem Amor não dá mais Pense, pense, pense Mãe, Gavi Depois do agência Eu vou somar Calcinha preta Quer namorar comigo Agora é a hora, vem Agora é a hora, vem Abra um sorriso e vem pra mim Me dê um sinal E chama que eu vou Quer namorar comigo Vou me dar com loucuras Pra você Hoje eu criei coragem Pra dizer Que o que sinto por você Amor Que você vive em meus sonhos E eu esperando E eu esperando Esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo Quer namorar comigo Quer namorar comigo Quer namorar comigo 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 Calcinha preta Hoje me deu uma vontade Louca alucinada Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia Me carregue Para onde for Eu te amo Eu sei que um dia A gente pode se perder Mas não vai ser assim Porque eu vou lutar Acha o que houver Inverno ou verão Só vou gritar Amor Menino eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor Vou ter você Menino eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor Vou ter você Menino eu te amo Menino eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Essa é doida Te peço o aflito Eu não quero um dia te perder Eu sei, tô sofrendo Também sei que ninguém vai resolver Algumas vezes penso em tanto te esquecer Mas eu te quero, porque eu amo você São tantas histórias Que o povo fala pra mim Que a noite lá fora encontro você por aí Algumas vezes penso em tanto te esquecer Mas eu te quero, porque eu amo você Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora, amor Meu amor Se estás longe, longe eu vou te buscar E não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora não, meu amor Se estás longe, longe eu vou te buscar Te buscar Foi você que me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou Não quis saber Atragou no meu cais E agora quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar Sem ninguém E o quê? Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só Quem gostou Joga a mão pra cima E faz uma mulher Onde eu tava com a cabeça Quando me entreguei Enxerguei amor Onde só tinha sacanagem Queria apagar da memória Os beijos que eu te dei Pra não tá chorando agora Escrevendo essa mensagem Pra mim é o fim Pra você nem começou Foi só mais um corpo que você Usou Você nunca me amou Nunca me valorizou Era pra eu me entregar Pra quem só queria me usar Você nunca me amou Nunca me valorizou Era pra eu me entregar Pra quem só queria me usar Eu não me entregar Era pra eu me entregar Valometreza Não me entregar Ela me entregar Eu sou boa Você nunca me amou, nunca me valorizou Era pra eu me entregar, pra que só queria me usar Você nunca me amou, nunca me valorizou Era pra eu me entregar, pra que só queria me usar Feliz demais! Aô, bebê! Assume que só teu eixo dá prazer Feliz demais! Vou deixar você dizer por aí, que quem terminou foi você Fala na cidade absurdo de mim, que eu imploro pra te ver E essa boquinha trevida que fala de mim, ninguém sabe o que faz Vou ficar calado aqui, porque eu ganho mais Quem paga pernoite naquele motel, que a gente se encontra escondido é você Você tem vergonha de assumir o papel, que é só com seu ex que você tem prazer Quem paga pernoite naquele motel, que a gente se encontra escondido é você Você tem vergonha de assumir o papel, que é só com seu ex que você tem prazer Vou deixar você dizer por aí, que quem terminou foi você Fala da cidade absurdos de mim, que eu imploro pra te ver Essa moquinha trevida que fala de mim Ninguém sabe o que faz Vou ficar calado aqui porque eu ganho mais Quem paga pernote naquele motel Que a gente se encontra escondido é você Você tem vergonha de assumir o papel E é só com seu ex que você tem prazer Quem paga pernote naquele motel Que a gente se encontra escondido é você Você tem vergonha de assumir o papel E é só com seu ex que você tem prazer Quem paga pernote naquele motel Que a gente se encontra escondido é você Você tem vergonha de assumir o papel E é só com seu ex que você tem prazer O Brasil lá em cima, todo mundo! Demais! Calcinha preta Toda dor que me invadiu Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas Que você me falou Jurás de amor Nunca não mais ouvi Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe nas suas dúvidas Amar você Escute aqui Porque você Não me conta logo o que aconteceu Se tem alguém que se chamejou Yeah Escute aqui Não é assim Se eu fizer o mesmo Se eu fizer o mesmo Vai sofrer então Com tantas mentiras Eu vou me amar Eu acho que te amo E deixe nas suas dúvidas Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Na sombra selvagem A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor nos teus braços O refúgio da solidão A beleza deste olhar A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Ela se foi Como a noite se vai Perdi luz e sustos Não se ouve em paz Na sombra selvagem A bravura em um coração A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor nos teus braços O refúgio da solidão A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Acalmando o meu coração Ela se foi Como a noite se vai Perdi luz e sustos Não se ouvem mais Na sombra selvagem A bravura em um coração A bravura em um coração Ela se foi Ela se foi Como a noite se vai Como a noite se vai Perdi luz e sustos Não se ouvem mais Não se ouvem mais A 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 Não é tarde demais pra quem tem um relógio De saudade toda hora alertando o coração Dizendo tenta, aguenta firme Se ainda gosta, vai lá e insiste É o amor da sua vida, vai lá e cobra a briga Se for pra apostar, eu aposto que a gente volta Se for pra apelar, eu vou bater na sua porta Se for pra conversar, eu converso com a sua boca E se quiser brigar, a gente briga sem roupa A noite toda na cama, até você lembrar Quem ainda me ama Não é tarde demais pra quem tem um relógio De saudade toda hora alertando o coração Dizendo tenta, aguenta firme Se ainda gosta, vai lá e insiste É o amor da sua vida, vai lá e cobra a briga Se for pra apostar, eu aposto que a gente volta Se for pra apelar, eu vou bater na sua porta Se for pra conversar, eu converso com a sua boca E se quiser brigar, a gente briga sem roupa A noite toda na cama, até você lembrar Quem ainda me ama Começou a tratar mal Quem te faz bem não reconheceu o erro e foi além E eu acreditando que o erro tava em mim Não tava Percebi o seu olhar tão diferente Tava tão distante E o agente parecia não mais existir No outro dia eu entendi O celular vibra com mensagem de áudio Quando eu escutei, fiquei paralisado E a foto sumiu Puta que pariu Quarenta segundos Foi o que levou Pra ouvir sua voz no áudio Falando que a gente acabou Quarenta segundos Destruiu meu dia Acabou com minha semana E com a metade da minha vida Quarenta segundos Quarenta segundos Oh Yeah Calcinha preta O celular vibra Quando eu escutei, fiquei paralisado E a foto sumiu Puta que pariu Quarenta segundos Quarenta segundos Você Foi o que levou Pra ela acabar com a minha vida Calcinha preta Calcinha A mais gostosa do Brasil Eu vou beber Eu vou beber Mas vou beber de óculos escuros Aí eu posso beber meio mundo E se eu chorar Ninguém vai ver que eu sinto falta do seu beijo vagabundo Tenho medo de sair na noite e te topar Tenho medo de sentar no bar e se chegar Eu preciso gentilmente a minha vida tocar Nunca vi ninguém superar Derrotado no sofá Vou sair E se eu emocionar vai ser discretamente Eu tô cansado de sofrer e virar meme O povo filma e ninguém respeita O povo filma e ninguém respeita a saudade da gente Eu vou beber Eu vou beber Mas vou beber meio mundo Que se eu chorar Ninguém vai ver que eu sinto falta do seu beijo vagabundo Eu vou beber Mas vou beber de óculos escuros Aí eu posso beber meio mundo Que se eu chorar Ninguém vai ver que eu sinto falta do seu beijo vagabundo Eu vou beber Mas vou beber de óculos escuros Aí eu posso beber meio mundo E se eu chorar, ninguém vai ver que eu sinto falta do seu beijo vagabundo Faz vídeo E essa é a mais gostosa do Brasil Calcinha preta Alvime em São Paulo Pra você se apaixonar Alô, BRSP Oh, haha, a calcinha é nossa Oh, calcinha preta É da calcinha que eu gosto Carrego meu coração Inverno, verão Estou esperando você É da calcinha que eu gosto Carrego meu coração Inverno, verão O meu coração vai perder Qual é? Não fique em casa chorando porque A calcinha preta chegou, minha gente E é o quê? É de você É nossa Qual é? Não fique em casa chorando porque A calcinha preta chegou Mas que já Onde tem calcinha preta eu vou Eu vou, eu vou Onde tem calcinha preta eu vou É da calcinha que eu gosto Onde tem calcinha preta eu vou É da calcinha preta eu vou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto